A primeira vez que eu me apercebi que a internet podia ser de disrupção, há dois momentos. Há um que é do ponto de vista, na ótica do utilizador, digamos assim, e aí ainda era jovem, portanto, todo o tempo dos Mirks, dos IRCs, vamos dizer Mirks, os iFives, e começo a perceber a proximidade que gera em termos de pessoas, ou seja, e para quem tem família e amigos longe, de repente, a parte do digital, neste caso, os primórdios das redes sociais que nos aproximam, mas diria que o que mais impacta a nível profissional foi no jornalismo. Eu faço a passagem do jornalismo de imprensa escrita para o digital. Isto tem um impacto no dia-a-dia de uma redação brutal. Eu deixo de ter tempo para pensar as notícias e eu sempre fui uma jornalista, trabalhou em diários, em jornais diários, e sempre fui uma jornalista com a característica de ser a jornalista de breaking news, portanto, é que dá as notícias. Aquelas notícias espetaculares da banca, não é? De bancos falidos e por aí, portanto, tudo isso, tudo isso. E o digital, quando nós, de repente, começámos a ter que escrever simultaneamente para o online e para o papel, eu começo a perceber, primeiro, do ponto de vista de carreira e de empregabilidade, ou do ponto de vista do jornalista, isto gera um desafio, não é? E depois foi perceber, porque houve uma altura num dos órgãos de comunicação social que eu acabei por estar a gerir o site, umas partes do site, e foi muito interessante ver o que é que as pessoas liam. Porque, de repente, o digital permite medir, não é? E em função de perceber... Isso para mim foi um choque, porque eu claramente percebi que não estavam a valer as minhas notícias, não é? Eu costumo dar muito o exemplo de perceber que... Porque isto me marcou. Marcou-me muito enquanto jornalista de eu ter, assim, uma grande entrevista com o banqueiro da nossa praça e, de repente, havia ali umas declarações espetaculares e foi na mesma semana em que a Kardashian, a Kim Kardashian, fez aquela célebre capa da rolha... Bem, não vou entrar em detalhes, google it. Para quem não sabe, google it. E, de repente, eu estou a ler o site, e vocês não imaginem a frustração da jornalista da economia, de repente uma entrevista espetacular, única, com notícias, devia ter duas pessoas a ler aquilo, uma delas era eu, não é? Que estava lá dentro, e depois estava tudo a ler, não é? A parte corporal de Kardashian, quer dizer, e eu estava com um nível de frustração imenso. Portanto, eu começo a perceber que é uma ferramenta poderosa, no sentido em que eu começo a perceber o que é que interessa aos leitores, começo-me a assustar que eles não se interessam rigorosamente nada pela parte, muitas vezes, da economia. E isto vai um bocadinho também influenciar ou acelerar o meu percurso aqui, pós-jornalismo, que é perceber que as pessoas não estão a seguir estes assuntos porque não lhes interessa ou porque não percebem. E, se calhar, nós não estamos a escrever de maneira a que seja apelativo. Eu não estou aqui a fazer clickbait para a pessoa... Não, não está claro, não é? E há uma linguagem hermética, muitas vezes, utilizada a nível financeiro. Sou jornalista, fui jornalista durante muitos anos da área financeira e eu costumo dizer que, ao final de um tempo, a pessoa vira CFO, vira diretor financeiro, já está a falar igual a eles, não é? O que é bom, muitas vezes, para conseguimos obter informação por parte de quem está na indústria, no setor financeiro. Depois é mau porque nós temos de transmitir às outras pessoas e uma preocupação que eu sempre tive, eu costumo dizer que o meu benchmark era a minha avó, que tem a quarta classe, mas que é uma pessoa com uma cultura e uma mulher incrível, uma grande inspiração para mim, e ela é o meu benchmark. Se a minha avó percebia, toda a gente percebia, não é? E, portanto, aqui o digital, o que nos permite é isto. Eu percebo que, primeiro, exige muito mais trabalho em termos profissionais e exigiu que em termos de redação eu tivesse muito mais trabalho e o imediatismo. O imediatismo, eu acho que há um risco da superficialidade. Eu não consigo ter a profundidade. E nós temos tido, nos dias de hoje, inúmeros exemplos dos erros que se cometem por tentar ser o mais rápido. Porque eu ouvi muitas vezes isso. Põe na linha, põe na linha. Mas põe qualquer coisa e põe em atualização. E o stress, de repente, sempre houve uma adrenalina e eu gosto e sempre gostei da adrenalina do jornalismo. Mas, de repente, tinha que ser o primeiro. Já quase que não interessava como é que aquilo ia. Eu tinha que dar a hora o primeiro. Porque havia a falsa ideia de o primeiro que começar a circular na internet vai ser este que as pessoas pegam e partilham. Portanto, essa era a preocupação. E, portanto, depois perceber. Imaginem. Este é o jornalista, não é? Que está a mandar as peças. Um dia a gente está a gerir o site. A gente percebe. Eu ando a correr, mas ninguém lê. Não é? Portanto, isto gera aqui uma frustração. É que se eu corresse e fossem ler, mas não. Sou eu que vou ler. O outro segundo que eu estava a dizer deve ser, normalmente, o meu colega, mas de outro jornal. Que estava a ver o que é que eu escrevi. E, pronto, éramos os dois que andávamos a ler as peças um do outro. Claro, estou aqui a caricaturar um bocadinho a situação. Mas este foi o ponto, para mim, em que eu percebi, calma lá, isto do digital muda. Ainda há outro ponto. E há um outro ponto também importante, que é o feedback das pessoas. O feedback era logo ali. Era imediato. As pessoas estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. E isso, apesar de tudo, eu acompanho escândalos. Eu acompanho muitos escândalos em Portugal. Nomeadamente, o Afins. O Afins foi um escândalo dos selos. Umas pessoas podem não se lembrar. E eu recebi muitas cartas. Eu ainda tenho guardado as cartas das pessoas que me escreviam. Depois, faxos. Depois, e-mails. É muito interessante perceber isso. E depois, com as redes sociais. As pessoas estão ali. Para o bem e para o mal também. Muitas vezes estão ali a crucificar e não passam de ler o título. Mas as pessoas estão ali. As pessoas estão ali, próximas. O digital passa-nos a exigir um imediatismo muito grande. Não há limites. As pessoas, depois, é engraçado. É porque não há limites das peças. A gente pode escrever um texto com imensos caracteres. O jornalista pensa em caracteres. Não pensa em palavras. Ao contrário do que os tradutores pensam. Não, eu também acho que pensam as caracteres. Não faço ideia. Mas o jornalista pensa o caractere. Portanto, não interessa muito bem se tem dois, três, quatro parágrafos. Porque cabe tudo no online. O quanto? Quando era papel, não cabe. Às vezes os títulos, e eu digo, às vezes os títulos vão como vão porque não cabem. E nós fazemos uma coisa com a malta da paginação, que é aperta. Aperta significa que eu tenho que mudar a fonte. E eles ficam doentes, porque depois aquilo vai lhes estragar o boneco gráfico todo. Ficam doentes. A gente tem que caber a palavra. E, meus amigos, as palavras portuguesas são deste tamanho. Eu, se tivesse de fazer títulos em inglês, muitas vezes davam muito mais jeito. Mas as palavras são deste tamanho. E, às vezes, a pessoa só tinha duas linhas e os títulos, às vezes, são simplistas porque não cabe. Sim, o papel, de um modo geral, ainda não encontrou. Em todo caso, há dois ou três exemplos. E eu gosto de dar sempre esses dois ou três exemplos que têm tido sucesso. Eu acho que andamos todos a replicar os modelos que não têm sucesso. E eu gosto, pelo menos é a minha maneira de estar, eu gosto de ver, ok, há dois que têm sucesso. Porquê que eles têm sucesso? E que dois são esses? Estamos a falar da Monocle, ok? E a Monocle, inclusivamente, em Portugal, há uns anos, chegaram a vir os responsáveis para perceber o que é que se passa ali em Portugal, que, ainda por cima, era antes da crise ou perto da crise, da altura da crise. Eles diziam, então, país em crise, vá para lá, a Troika. E, de repente, porque é uma revista com um posicionamento mais alto, e nós estávamos no top deste país onde se vendia a revista. E eles acharam que é muito estranho e vieram para cá. E uma das coisas que, a meu ver, é uma leitura própria que eu faço, que pode levar a que a Monocle cresça, tem a ver com uma coisa que a Apple consegue e que algumas marcas conseguem, que é o Brand Lover. Eles conseguem que a pessoa goste da marca, é fã da marca. Isto muda tudo. E outro caso que é o Wall Street Journal. O Wall Street Journal está muito à frente em termos de brand and content. E os mídias, muitas vezes, são muito puristas. E eu venho desse lado. São mais papistas que o Papa. E eu sei perfeitamente separar a informação, do que é que é a informação, do que é que é a marketing, do que é que é a publicidade. Mas, para mim, o grande problema do jornalismo é que ele não é gerido como um negócio. Os mídias não são geridos como negócios. E aquilo tem que dar lucro. Mas tem uma função, tem uma missão? Tem. Não vou retirar essa parte. Mas um órgão de comunicação social, para se manter independente, para conseguir produzir os seus conteúdos, tem de ser pensado como um negócio. E não me venham com coisas que eu já tive em todos os meios, em todas as relações, já falei com imensas pessoas. Umas deixei de conseguir falar porque não viam isto. Ah, mas nós não podemos fazer isto. E não se focarem no que é que não podemos fazer, mas tentarmos arranjar soluções. E depois há esse muita toalha ao chão. Mas ninguém inventou ainda o modelo. Não somos nós que vamos inventar. Não, não somos nós que vamos inventar. Ou então até podemos ser. Eu não sou nada negativista. Ou então até podemos ser. A questão é, que exemplos é que existem que estão a resultar? Ok? E depois, até podia, e é muito engraçado, porque eu muitas vezes tentei trazer coisas do mundo dos influenciadores para dentro dos mídias. Porque o mídia é um influenciador. Era o principal. E hoje em dia, os mídias concorrem com outros influenciadores. Nós temos inúmeros sites. E eu acompanho muitos sites e gosto também muito de tecnologia. Não tem nada a ver, mas é uma coisa minha. Talvez sou casada como um engenheiro da IT. E gosto muito de tecnologia. E temos inúmeros sites. Inúmeros sites que começaram como blogs. E que hoje em dia têm muito mais seguidores. Aliás, é muito curioso ver hoje em dia certos mídias tradicionais aceitarem blogs. Que é estranho, não é? Ou seja, a darem inclusivamente a credibilidade. Ou já temos alguns blogs com credibilidade superior. E atenção, é assim. Muitas vezes quando se fala em blogs em Portugal, a cabeça vai logo para o lifestyle. Opa, alô pessoas, há vida além disso, ok? Obrigada. Over and out. Há vida além disso, não é? Há excelentes blogs de desporto. Há excelentes blogs de viagens. Há excelentes blogs de política, mais ou menos. Porque eu acho que eles têm sempre ali um desvio padrão. Há inclusivamente blogs interessantes na área de economia, uns mais abertos, uma economia ali mais política. Seja aqui, seja fora, há coisas que se fazem muito boas. E é engraçado porque eu ainda este final de verão estive nos Estados Unidos, vou muitas vezes aos Estados Unidos. Eu estava aqui com um conjunto de malta da área financeira, mas que trabalha conteúdos a nível mundial e a nível norte-americano. E eu lembro de comentar até com algumas pessoas da minha equipe a dizer Caramba, eu vi coisas lá capazes de envergonhar uma CNBC. Feita por bloggers, youtubers, podcasters, instagramers, com um profissionalismo capaz de envergonhar. Ou seja, eu vi pessoas com estúdios, ou seja, com cabines e tudo, com entrevistas que eu olhava e dizia Mas aquilo é o quê? É a Sky News? Não, é o não sei quantos do blog. E eu, a sério? É do YouTube? Digo, uou, mas calma, com todos os gadgets vocês possam imaginar. Esqueçam, esqueçam. E, aliás, nós tivemos cá o Web Summit. E eu gosto muito também de fazer esse tour na Web Summit e perceber que há coisas ótimas feitas por influenciadores. Não é sobre os mídias tradicionais. Eu vejo sempre este binómio um bocadinho como... E vai ser polémica, mas eu sou polémica já, por natureza. Faz-me lembrar um bocadinho o Uber e os táxis, não é? Então a malta dos táxis quer matar os Ubers. Em vez de perceberem de porquê que as pessoas escolhem os Ubers em vez de mim. Portanto, eu em vez de copiar o bom modelo, eu tento assassinar que é para me eliminar a concorrência. Mas isto para mim não me faz sentido nenhum. Portanto, o que é que eu posso... Agora, se eu posso copiar tudo? Não! Ah, mas a Bárbara agora está a dizer que os mídias vão virar blogger. Não, não, a sério. Eu quero pensar que as pessoas estão a assistir isso. São pessoas com elevado QI. Obrigada. E como é óbvio, percebem onde é que eu quero chegar. E onde eu quero chegar é que, das várias coisas que se passam à nossa volta, nós temos que retirar aquilo que faz sentido. E há coisas que fazem sentido. E voltando, aqui, para não perder, parece que estou a dar uma grande volta, do Wall Street Journal. O Wall Street Journal, em termos de brand and content, está super à frente. O Wall Street Journal tem programadores, programadores, dentro de um jornal, a trabalhar os conteúdos, a trabalhar... Mesmo quando eles largam nas redes sociais, eles pensam de maneira diferente. Se aquilo está a afetar as notícias, ou seja, o COR, não. Estão a crescer. Eles estão a contratar jornalistas de investigação. Quando a maioria do mundo está a encolher... Ah, mas ó Bárbara... Eu faço sempre esta vozinha aqui aos críticos, não é? Mas é, os Estados Unidos é diferente. Ok, é, os Estados Unidos é diferente porque é maior porque eles falam o mundo todo. Tudo bem. Mas o que é que podemos replicar para cá? E depois, tentámos? É porque esta coisa do suponhamos, não é? Eu gosto muito pouco dos suponhamos. Mas eu gosto de fazer, se cair, corrija, rota, ajusta, aprende e faz-se de outra maneira. Agora, ficar a achar, vai falhar, se nem sequer tentar, para mim não me faz sentido nenhum. Mas isto é a minha ótica. Portanto, pensar o jornalismo como um negócio... Não é o jornalismo. Esta frase é perigosa. Não é o jornalismo. É... Os órgãos de comunicação têm de ser pensados. O jornalismo, não. O jornalismo não é um negócio e tem a sua missão de informar. E deve ser o mais independente possível. Existem também outros tipos de modelos que já foram pensados. Podem resultar ou não resultar. Com termos de fundações ou isso. A questão é, como é que eu ponho o cliente final a pagar? Nós temos outros exemplos. A Netflix. A Netflix é um caso que, há uns anos, se me dissessem que íamos pôr pessoas a pagar uma subscrição para ver filmes... A gente ia dizer que eram maluquinhos, não é? Se vamos mais atrás, na altura, quando o Steve Jobs pensou no iPod, portanto, pagarmos por músicas... Eu sou do tempo do Napster, não é? A gente sacava... Mas eu nunca saquei nada. Eu nego até à morte. Não é? Mas... E que era um dia todo, senhores. E quando a música estava corrompida... Sério? Agora estou a viajar no tempo. Era dois dias ou três para sacar uma música e depois, quando chegava o fiché, estava corrompido. É uma tristeza. Mas hoje em dia, mesmo com os spotifys desta vida, ou seja, eu acho que o princípio aqui da subscription, da subscrição, vai ser aqui uma tendência. Não se está a conseguir pôr nos mídia. Eu não vos vou dizer aqui, porque eu tenho ideias próprias para os mídiais. Não vou dizer quem quiser que me venha reunir comigo que eu tenho ideias, ok? Mas acho que devemos copiar ou tentar nos inspirar ou moldar os exemplos que estão a resultar. E existem inúmeros exemplos. E eu, nas redações, sempre encontrei excelentes jornalistas, excelentes diretores, espetaculares pessoas dos mídia, péssimos setores. Não sabem gerir o negócio. E esse é o problema, porque se eu não giro o negócio, aquilo não dá, não se pagam salários, vai-se comprometer. É que uma coisa depois acaba por estar relacionada a outra. E a solução não é ir buscar o acionista, aquele acionista aqui que vai pôr e que vai influenciar, porque influencia. Ponto. Todos nós sabemos isso. Direto e indiretamente, de um lado ao outro. Que mais não seja, às vezes, alguns, se calhar, alguns, eu nunca me senti, mas algumas pessoas até se podem sentir coagidas, de alguma forma. Ou seja, é uma coisa que parte do próprio jornalista, não é? Se calhar não vai tocar em determinados assuntos já de propósito. Ou seja, a pressão pode ser direta ou indireta. Mas acredito que esses são alguns dos pontos essenciais que o jornalismo pode olhar e pode tentar mudar, pelo menos aplicar uma nova metodologia. Eu não tenho dúvidas que o digital iria ajudar muito em termos económicos, porque até do ponto de vista de negócios, o digital permite uma coisa que para alguns negócios é muito interessante, que é escalar, que de outra forma não conseguem. Quando nós pensamos no tecido empresarial português, quase 80% são micro, microempresas. Micro pequenas empresas destas, agora não sei as percentagens de cor, a maioria de empresas têm uma ou duas pessoas, ok? E são empresas familiares. Muitas vezes a pessoa abre aqui o seu negócio e começa com uma ideia, começa a trabalhar por conta própria e depois daí começam a nascer as empresas. E quando uma empresa está suportada em uma ou duas pessoas, é difícil de crescer. O digital permite escalar, permite, eu, ou seja, vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar exemplos, não é? Eu dou aulas. Vou dar um exemplo, porque é engraçado, porque eu ainda esta semana estive a falar exatamente da parte digital e estava a dar uma aula de empreendedorismo e falava disto. Eu, se quiser, sei lá, vender... Eu vou dar o exemplo que te dei inclusivamente na escola, que era para um jovem. Mas se eu quiser dar uma explicação de matemática, por exemplo, estou muito boa a matemática e vou dar uma explicação de matemática. Eu, quando troco o meu tempo por dinheiro, isto é uma coisa que eu ensino também, isto já é literacia financeira, eu estou a limitar o meu rendimento, porque não há nada mais equalitário e equitativo no mundo do que as horas. Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é amarelo, se gosta de cão, de gato, de periquito, de homem, de mulher, não interessa. Toda a gente tem 24 horas. Toda a gente tem o mesmo tempo em toda a parte do mundo. Não me venham com tretas, pardon my friends, se não têm tempo, não é prioridade na vossa vida. Todos temos exatamente o mesmo tempo. Quando eu troco tempo por dinheiro, eu limito o meu rendimento. Porquê? Porque eu tenho duas hipóteses para ganhar mais. Ou trabalho mais horas, mas convém dormir, não é? Comer, ver a família, às vezes lá em casa, não é? E depois tem outra coisa, que é aumentar o meu valor por hora. Mas eu tenho sempre, entre aspas, um desafio, que é o próprio mercado, não é? Se eu tenho concorrência, o próprio mercado, mesmo que eu tenha um produto que acrescente valor, acaba por estar limitado. Pronto, fiquem com este conceito. Só assim. Não vou entrar muito em detalhes, mas é só para explicar o exemplo. Aqui dá um exemplo com o digital. Quando eu tenho, sou sozinha e dou explicações, dou a professora de matemática, já não estou em escola e dou explicações de matemática. Eu, vamos imaginar que, até tenho outras atividades e que posso dar, no máximo, 5 horas por dia. Cobre 10 euros. 5 horas por dia. Portanto, o que é que acontece? Eu, no máximo, consigo ganhar aqui 50 euros. Num dia, 50 euros, gasto 5 horas. Um dia, ok? Vamos imaginar, se eu desse aulas, um webinar online, não só não tenho que me deslocar, não tenho o custo de deslocação, não estou limitada só a atingir as pessoas que estão ao pé de mim, como, qual é que é o limite de pessoas que eu posso dizer? 100? 1000? Eu, quando expliquei isto numa sala, de repente, os miúdos começaram a... Então, vocês imaginem o que é que são 100 pessoas e vocês até podem cobrar menos. Não precisam de cobrar os 10, cobram 5. Portanto, baixam o preço, há conveniência para a pessoa e vocês têm os 5 por 100. Já vão ganhar 500 por uma hora. Ali ganhavam 10. Ok? Portanto, isto, mesmo do ponto de vista de negócio, é muito interessante porque permite-nos escalar. Há outras metodologias. Eu, quando tenho os produtos e vendo online, engraçado, há pouco tempo estava com... E eu acabo por fazer mentoria também a várias pessoas e tenho aqui também, faço parte de um grupo com várias mulheres empreendedoras e estava a falar com umas irmãs fantásticas, com uma bijutaria já de nível mais elevado. E eu acho que as perguntas lhes dizem assim, então, vocês, como é que está a correr isso? Bem, já conseguem estar num posicionamento onde muita gente não consegue e que ele não se está a refletir nas vendas. E eu, hum, há qualquer coisa aqui que não está a jogar. Eu digo, então, e vocês estão online? Sim, estamos online. Então, e vendem... Ah, o Instagram é muito forte. Ótimo. Então, e vendem pelo Instagram? Vender pelo Instagram? Eu, sim. A pessoa chegar lá e clicar e botão... Não. Espera lá. Metade do vosso trago que está no Instagram. Então, mas como é que vocês vendem? Então, elas mandam uma mensagem e eu... Oh, God, sério, sério. Arranquem-me os pregos. Sério, por amor de Deus. Automatizem isto. O digital permite que elas estão a dormir e estão a vender. Acordam de manhã, até podem fazer o shipping, não é? Onde é que a gente aprende com isto? Que há a Amazon, mas não é a nível grande, é pequenino. É na nossa escada. Ah, e como é que nós fazemos isto? Google it, primeiro. Epá, não me façam às vezes perguntas difíceis. Vão à procura no Google, o que é que eu faço na minha vida, não é? Google it. Porque há ferramentas para tudo. Há ferramentas a baixo preço que eu vou buscar e que me criam estes automatismos. Fazem-me um funil de vendas, que disparam o e-mail, que não sei o quê. Ó, amigos, já se inscreveram naqueles cursos e que disparam o e-mail, acham o quê? Que está lá um a mandar. Não, aquilo é tudo automático, não é? A gente se inscreve no curso, obrigado por ser xícita, aqui está o link, não sei o quê. A pessoa está nas Bahamas, a ver o seu daiquiri, não está ali sequer. Isto é a maravilha. Eu estou a fazer dinheiro, é o que a gente chama a nível financeiro e que eu ensino, que é a renda passiva, não é ativa, porque não está a depender da nenhuma hora ativa. Eu estou a fazer outra coisa e alguém está a pagar-me. Portanto, e o digital, e voltando à tua pergunta, eu estou aqui a brincar porque é a minha maneira também de ser. Mas, obviamente, pensem nestes micro negócios em escala. É super interessante do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de carreira, não é? O que é que eu posso fazer? Coisas que nós reparamos na banca, reparamos isso, já ninguém vem a um banco. Faz tudo online. A nova geração, ah, isto eu tenho que deixar, aproveitar a tua rede, deixar o quê? Por amor da santa, parem de falar dos millennials. Millennials sou eu. Eu costumo brincar no ativo e ir numa conferência, qualquer dia os millennials são avós e ninguém está tudo a dormir que a geração Z, que é a seguinte, que são os meus agora que têm 18 anos, que têm 20 anos. Abaixo disso são os alfa. Eu estou a ver muita gente desligada desta, dos puramente nativos. Porque, meus amigos, os millennials, e o millennials tem aqui um rancho muito grande, eu ainda encaixo, acho, eu nos millennials, encaixo ali numa coisa híbrida, mas que tiveram uma infância analógica e uma idade adulta digital. Enquanto os Z são nativos digitais. Eles não sabem o que é que é o mundo sem internet. E eu às vezes apercebo-me disso, tenho esse choque em aulas na faculdade, quando de repente estava a fazer pergunta de quantos anos é que tinha o euro. E apercebo-me que eles ainda não tinham nascido. Como assim? Pois é, vocês nem sabem o que é que é o escudo, não é? Vocês não sabem o que é que é, não havia internet. É engraçado que às vezes estou na aula a explicar algumas coisas, como é que era, porque eles ficam com... Ah, mas a professora nasceu no milênio passado e no século passado. Pois, realmente defendo bem as coisas para esse prisma, não tinha pensado nisso, não é? Mas é engraçado perceber as coisas, a quantidade de coisas que mudaram em 10 anos, em 5 anos. Nós andamos há 8 anos ou há 10 anos. Há 10. O Facebook acho que tem o quê? Tem 8, 9, por aí, ou quase 10, mas é uma maior penetração, se calhar, em Portugal nos últimos 8 anos, no Facebook. E o Facebook já está nas novas gerações, é sobretudo aqui o Instagram, o que levou o Facebook a comprar o Instagram. Ou seja, as pessoas não aproveitam estas ferramentas, que em termos de economia, obviamente, têm impacto, não é? Outra coisa que é, as empresas já muito institucionais, sempre se fez assim, agora não se vai mudar. O site não é preciso para nada, porque eu vando de banana dali. Então, mas reparem, vamos lá ver uma coisa. A pessoa, hoje em dia, vá onde for, primeiro pesquisa na net. Mesmo que em Portugal a parte da compra, não é? Da finalização da compra, ainda esteja aqui no percurso crescente, não é? As pessoas, ah, aqui há alguma desconfiança, as pessoas mais velhas e tal. Bom, vai-se perdendo, vão-se perdendo essas barreiras. Mas, tudo, inclusivamente um carro. Hoje em dia, a pessoa quando chega ao carro, eu às vezes tenho que pê-la da malta dos tantos, porque eles já chegam, já sabem aquilo tudo. Faz isto, faz aquilo, já estive a ver no site, compara, metem as cores, põe isto, põe aquilo. A pessoa quando vai, já vai para fazer o pick-up. E mesmo assim, nós já estamos a ter, e ainda há pouco tempo a Amazon fez aqui, a Amazon já tem isto, só não tem em Portugal, e eu já consigo encomendar dois para amanhã, pela noite, e consigo ter, às vezes no próprio dia. E está a fazer uns testes, aliás, já tem com a parte da subscrição, que é porque eu tenho uma subscrição, eu tenho um conjunto de entrega de produtos em casa, eu acho que isto vai ser completamente disruptivo, porque, para vocês perceberem, quando chegar ao ponto em que eu tenho que comprar uma, sei lá, uma pasta de dentes, se de repente deixam-me de cobrar pela entrega, se a pasta de dentes custa um euro e meio, na loja, um euro e meio, entregue-me em casa, para que é que eu vou à loja? E achar que as pessoas vão à loja é não perceber a nova geração, e não perceber o que é que está a acontecer, e não perceber que, mesmo que eu não venda online, eu tenho de estar online. E depois outra coisa, no outro dia também falava, eu vou falando logo tudo de seguida, outra coisa que eu também falava, que é, tem de ser através dos conteúdos que se comunica com as pessoas. Esqueçam lá as publicidades tradicionais. Amigos, se vocês tiverem um computador como eu tenho, aquilo está blindado em termos de pop-ups, aquilo não pisca nada no meu computador, há tão blindado que às vezes não abre a minha própria página. Aquilo não vem, às vezes quer me inscrever numa coisa e não percebo porque é que não consigo, ah, tenho que ir lá a desbloquear, levanto a blindagem toda completa, mas como eu há outras pessoas, não é? Aliás, eu noto nos meus filhos, mesmo no YouTube, eu acho que, mesmo quem faça publicidade depois não a sabe fazer, mesmo no YouTube, ficamos todos à espera para fazer o skip intro. A gente não está a ver nada. A gente não está a ver nada. A não ser, por acaso já não me lembro e fui com alguém português. Está-me a recordar? Uma vez, uma publicidade qualquer que aparece antes, dizia, limpo e perfeitamente, vai saltar a... E eu parei. Eu vim a fazer, mas, ou seja, a publicidade tem que ser muito mais inteligente. Temos tido exemplos, olha, pegando na casa de papel que houve, brutal, brutal, e eu depois adoro quando as coisas são bem feitas, que é pegar em content, integrar, parem de vender coisas, usem o conteúdo para comunicar com as pessoas. As pessoas não são parvas, não é? As pessoas percebem e os conteúdos são uma oportunidade para a marca comunicar. E adivinhem, eu agora como vou fazer tipo Steve Jobs, unir os pontos, adivinhem quem é que é muito a bom fazer conteúdos? Os mídias. Eureka. Quem é que são muito bons a fazer conteúdos? É a vida deles, senhores. Ah, mas um jornalista, não tem que ser um jornalista, parem de ter buritânios, a sério, cansam-me, beleza, não é? Cansam-me, mas façam departamentos de brand and content como deve ser. Pelo amor de Deus, pelo amor da santa, invistam em coisas como deve ser. E as marcas também estão um bocado a dormir. As marcas estão muito preocupadas e vão aos influenciadores ou vão sempre aos mesmos mídia porque vão à procura de uma coisa que não se mete muito mas que é o goodwill, não é? A parte da reputação, não é? E depois vão aos influenciadores mesmo quando não faz sentido nenhum. Não é? Eu podia dar a me dizer, estou a ver se davam os exemplos aqui, os jeitosos. As marcas não fazem sentido nenhum e que vão a certos influenciadores que só querem ver a conversão de números. Acontece muito na parte financeira e as pessoas acham que os outros não percebem quando eu vejo tipo, não vou dizer, não é? Não vou dizer, vocês sabem, não faz sentido, não é? E ali a culpa para mim não é do influenciador, é da marca. Mas porquê que é da marca? Porque possivelmente a agência de meios tem que apresentar nubos, os QPIs, não é adição. Amigos, dá para comprar utilizadores, dá para comprar inclusivamente comentários, baratos, nem custam muito dinheiro, são todos enganados, não é? E nós temos inúmeras histórias e o que eu acho engraçado é como é que há imensas histórias desmascaradas e continuam a fazer a mesma coisa, a mesma coisa, ou seja, Einstein diz, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu vi hoje isto acontecer o tempo todo. Continuam a fazer a mesma coisa e à espera, não é? Que Dom Sebastião apareça aí numa minha nuvoeira e que vira... Olha, tenho uma novidade, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por exemplo, as conferências, eu sempre organizei muitas conferências, sobretudo da parte da banca, não é? E de facto, as conferências é uma parte importante em termos de networking, não é? Pode ser uma parte interessante de receitas, já se fez esse twist, em vez de ser a pessoa que vai entrar a pagar é gratuito e depois que emparga são marcas. Eu acho sempre que as pessoas deviam pagar um bocadinho porque a pessoa vai receber valor, não é? Ou pelo menos podiam, fico-me a dica, podiam fazer uma subscrição e ter acesso a um conjunto de... Por exemplo, eu posso fazer uma subscrição com determinado órgão de comunicação social, sei que ele vai ter um conjunto de conferências ao longo do ano e elas estarem incluídas, ok? Portanto, eu acabo por ajudar, eu sou cliente, não é? Sou leitor de uma determinada marca. Estou a inventar agora, nem sequer pensei muito sobre isto, mas imaginem, eu acompanho um determinado meio de comunicação social, seja imprensa, seja digital, não há só imprensa, o digital é sempre uma extensão, não é? E hoje em dia já há muitos só digitais, nativos digitais. Imaginem que eu pago um X por mês, tenho acesso a um conjunto de notícias e tenho também às conferências. Eu tenho que ter conteúdo exclusivo, eu tenho que ter conteúdo exclusivo. E o que é que se achou? Achou que bastava trancar a notícia. Não basta trancar a notícia, a questão é, lá está, e isto é quando eu digo que tem que se pensar em termos de negócio, em termos modelo de negócio. Ah, mas isto é um modelo de negócio e lá fora resulta porque o FT tem o Financial Times. Não, resulta porque são jornais, um Financial Times, não é inglês, o Financial Times é mundial, não é? Nós estamos aqui a falar, nós temos, não temos aqui jornais nem órgãos de comunicação portugueses, sejam mundiais, são locais, não é? Portanto, eu vou olhar como é que as pessoas pensam e como é que fazem em termos locais. Por isso é que muitas vezes dou o exemplo da Monocle, porque a Monocle mesmo sendo a nível global é de nicho, tem uma base pequenina. Como é que consegue? Claro que assim, os jornais vêm de um problema antigo, quer ter uma base de custos, fazer um jornal custa uma brutalidade, não é? Portanto, deixa-se cair o papel, as pessoas já não compram em papel, se vão, eu acho que até podem comprar a uma determinada altura, não é? O papel, mas o papel tem que ser especial, porque no dia seguinte já está tudo velho, já está tudo velho e hoje em dia é até interessante perceber que as pessoas, a maioria das pessoas, nem sequer vê sites, é o que lhes cai nas redes sociais, é o que lhes cai nas redes sociais, não é? Portanto, como é que eu posso então levar a informação às pessoas? É o que eu digo, eu tenho imensas ideias em termos de feeds, não é? Porque o que é que um algoritmo faz? Um algoritmo, Facebook, da Google, do Instagram, das redes, ele organiza um feed, ok? Para quem é do IT, gosta do IT, já existem programas que nos permitem, a gente diz quais é que são as páginas que gostamos e aquilo organiza-nos. a maioria das pessoas não faz isto, mas o algoritmo faz. Como é que eu arranjo aqui um modelo que vai calhar e que vai se aproximar, estou a pensar um bocadinho no clipping, não é? Que se vai cair aqui no meio, porque as pessoas hoje em dia estão perdidas no meio de tanta informação. Estão perdidas. Eu não sei se, por exemplo, alguém estaria disposto a pagar um valor, depois é preciso é descobrir que valor, não é? Para alguém me organizar e me resumir o dia. Para me resumir o dia, para me fazer um apanhado do dia. Eu, por exemplo, os dias em que estou todo o dia a dar palestras e aconteceu-me para aí há uma semana, a dar o dia todo em palestras, estou em aulas, estou em... Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu à minha volta e às vezes é espetacular. Mas não faço a mínima ideia do que é que aconteceu à minha volta e às vezes tenho ali um bocadinho, sinto-me um bocadinho perdi, pá, mas aconteceu aqui alguma coisa. Claro que tenho um conjunto de feeds que eu consigo organizar. Por exemplo, sou muito atenta a mercados financeiros, não é? Portanto, eu quase sempre sei o que é que se passa nos mercados, em termos globais, nos mercados financeiros. Portanto, vou tendo ali uma noção das notícias que afetam, mas não sei, eu não venho para cá, acho que o intuito não é estar aqui a dar as soluções em termos de modelos de negócio para os mídias, mas eu acho que é preciso pensar fora da caixa e eu continuo a ver os mídias insistirem naquela notícia fechada à espera que há um dia que eles vão pagar. Acho pouco provável que haja um dia que vão pagar. Às vezes, agora há algum, não sei se cá em Portugal, há isso, mas já encontro também lá fora quem desbloqueia notícias por cêntimos, por cêntimos, por pouco. Qual é que é o problema disto? Eu vou explicar qual é que é o problema disto. E o que é que acontece? É uma coisa do jornalismo que a gente chama picar a notícia dos outros. Então, qual é que é o risco que há aqui? E o que acontece? E que os jornalistas passam-se com razão, mas é o que acontece. Temos um jornal que dá uma caixa, uma notícia completamente exclusiva. O jornalista do outro jornal lê a notícia, pica a notícia, escreve os headlines, cita aquele jornal e larga gratuitamente. Consumidor final, está aqui gratuito, para que é que eu vou ali pagar? Portanto, ah, mas então ele não devia fazer isto. Não, está a arruinar. Por essa lógica de ideia sim, está a arruinar o modelo negativo. Mas é isto que acontece. E por isso, o original, manter, ele que tem a caixa, manter a sua notícia fechada, faz sentido? não faz. O jornalismo tem de se manter independente, mas, voltando à Monaco, volto à Monaco, e porque muito só, e porque é que isso pode funcionar quando eu falo da Monaco, porque são raros os, há uns poucos, mas jornais que só têm um meio, ou seja, eu só tenho um jornal e não tenho mais nada nenhum, eu só tenho online e só tenho online. Mesmo os do online, depois já vão abrindo, temos o observador que já abriu a rádio, portanto vão aumentando, como estavas a falar, vão integrando. Então é, eu não vou buscar de um lado, eu vou buscar dinheiro do outro, eu vou financiar, porque é verdade, eu preciso ter outras áreas que me financiem algo que é independente e não se deve deixar entrar. Mas vamos pensar isto como um negócio todo, ok? Se calhar, e já podemos ter espaço para coisas de lifestyle, alguns já têm, e no lifestyle podemos fazer outro tipo de coisas, e arranjar ali uma parte de financiamento interessante, porque para as marcas, é o que eu digo, ainda assim, em Portugal, há uma reputação que os mídias têm que ainda está acima dos influenciadores, sejam eles quais forem, não é? E eu acho que os mídias não se estão a saber jogar com esse seu lado, pelo contrário, com as asneiras que fazem, vão-se descredibilizando dia após dia. Tenho muito receio o que se vai passar na próxima década. Porquê? Porque os jornalistas bons estão cansados, as redações estão curtas, a maioria dos jornalistas mais velhos, a memória está-se a perder nas redações, estão cansados, vão-se embora, a geração mais nova percebe que aquilo é um romantismo que vem com o jornalismo e de repente fica tapado abaixo de água e os leitores mais novos, não só os de agora já perdem o interesse, como eu não sei muito sinceramente como é que vão captar os mais novos. Eu digo isto porque eu lido com jovens, até a nível universitário, e há um distanciamento. Eles não veem notícias. Eu cheguei a fazer vários recrutamentos para vários jornais, o último que eu devo ter feito, há de ter sido para o jornal económico, portanto, há de ter sido que há três anos, quatro, quatro, há quatro, por aí, e de repente, não deixa de ser curioso, portanto, eu tenho jovens de 20 anos, 21 anos, que jornais é que lês? Não li. E eu, uou, a sério? Então, mas tu achas de candidatar a um órgão de comunicação social? E não lês? Ah, vejo uns sites, os vinhos, pingam no feed das redes sociais. não é? E aí, eu começo a perceber, calma, se eu tenho pessoas a sair e a redação, as redações são cada vez mais curtas, não é? Cada vez menos profundidade, mais pela rama, e não se está a captar as gerações mais jovens, que, portanto, que têm 20 e que daqui a 10 terão 30, quem é que vai informar? Quem é que vai informar? Onde é que eles vão buscar a informação? E aqui é o perigo das fake news. É o perigo de a informação que me cai no feed, eu confio. Porque atenção que as gerações mais novas não têm um filtro como a gente tem. Os mídias eram o nosso filtro. A gente acreditava. Se vinha num DN, se vinha num Express, caramba. É porque é verdade. Ponto. Era inquestionável. Validava. Os mídias validavam a informação por si só. por aparecer nos mídias. Não era contestável, não é? Agora, o que é que acontece? Quando estamos a falar das gerações mais novas, eu às vezes apercebo nisso. Ah, vi, olha esta notícia, olha esta novidade. E pá, e eu, tipo, está bonito. Vamos ver. Eu digo, como assim? Mas tu não lês. Não, mas isto é um perigo tanto nos mais novos como nos mais velhos. Atenção. Às vezes, apanho na geração dos meus pais, não é? Tanto estamos a falar acima dos 60, não é? que começaram a entrar na internet, que estão reformados, começam a mexer. Não distinguem onde está bonito. Eu, às vezes, mas tu vês, estás a ver o que é que é? Ah, já viste o que é que aconteceu ao CEO da empresa? Isto é mentira. achas? Eu não acho, tenho certeza. Não é? O sistema educativo precisa de uma volta gigante, não é? E eu acho que, às vezes, também nem se sabe. A volta tem que ser tão grande que não se sabe por onde é que se começa. Então, não se faz, não é? Eu, às vezes, sinto um bocado disso. Apesar que, no âmbito agora da flexibilidade curricular, já se tenta aqui fazer umas coisas diferentes. Nós continuamos a ensinar os jovens e as crianças para um mundo que já não existe. e mesmo quem tenta fazer de uma forma disruptiva, esbarra depois. Ou seja, eu vou fazendo durante um ano inteiro ou durante uma data de anos, modelo, ora, por projeto, a forma como ensina cada um a aprender ao seu ritmo, isso tudo. E depois, se ele quiser ir para a faculdade, tem que ter as médias. Percebem? Ou seja, eu posso ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, mas depois queremos todos entrar na porta D. Não é? E para entrar na porta D há uma metodologia e para aquela não há uma metodologia diferente, não é? E é o que eu digo, muitas vezes andamos tão preocupados, às vezes, com o ranking, que esquecemos depois de valores básicos e depois apanhamos algumas notícias de choque que nos vão aparecendo ao longo da vida, não é? É se nós estamos a ensinar as crianças para quê? Para saber pensar, é que os jovens hoje eu percebo disso que é, perante um problema não os conseguem resolver. E nós mantemos ainda um ensino que é focado na memorização, não é? E depois o método é expositivo, não é? Está um professor ali e estão a debitar, a debitar. Os miedos estão a viajar. Outra coisa, não me venho com coisas que eles estão a viajar que ninguém se lembra então quando tinha 15 anos. Eu acho que metade das aulas não estava lá. Devia estar a pensar no meu namorado, não é? Devia estar numa crise e tal. Depois a pessoa tal. Mas todos estivemos. Eu acho que às vezes há esta coisa dos pais. e eu tenho muitas estas conversas com pais e digo, vocês devem se esquecer. Eu por acaso encontrei há uns tempos um vídeo de mim com, acho que há 7 VHS com 16 anos, que parvinha que eu era. Mas eu achava que era muito adulta, não é? Com dó, mas estou a olhar com um distanciamento. Se nós nos fôssemos pôr lá nos sapatos, todos fizemos as neiras. Os tempos são diferentes. O device é o outro, não é? Não é se calhar os quadradinhos, não é? O tempo todo ali com os quadradinhos agora é o tablet. Há coisas melhores, há coisas piores, não é? Mas claramente não me faz sentido quando eu tenho no Google que me responde a grandes coisas que eu esteja a empilhar coisas que vai ser um computador a fazer. Não faz sentido nenhum. Eu tenho perante uma determinada situação saber resolver essa situação. Eu tenho que saber trabalhar em equipa. Uma das coisas que eu me apercebo e é engraçado porque também falei disto esta semana que é nós em Portugal continuamos a não treinar os miúdos para fazerem apresentações, fazerem pitch. Agora o pitch, o pitch, fazer uma apresentação seja para investidores, seja... Nós vamos ter que falar em público por muito pânico que algumas pessoas têm. Nós vamos ter que nos vender enquanto marca. Eu enquanto vou quando vou a uma entrevista de emprego se eu tenho de repente eu e outra pessoa com os mesmos estilos são dois jovens estão no mesmo ponto tem o mesmo background qual é que acham que vão contratar? Aquilo que se vai destacar. E o que é que são as soft skills aqui? Uma parte das soft skills é a capacidade que eu também tenho de transmitir essas soft skills porque até posso ter uma pessoa que trabalha ótima em equipa que tem um conjunto de valores que alinham muito com a empresa mas está ali tudo determininho não fala não consegue comunicar e isso não vai passar não é? Porque por muito que se queira que seja diferente a verdade é que há ali um momento que podemos criar impacto tudo bem que há processos de recrutamento muito grandes mas há outros que não é o impacto é uma entrevista portanto ou eu causo impacto ou não causo impacto e os miúdos não fazem apresentações não fazem é engraçado que eu vou muitas vezes aos Estados Unidos uma parte também estudei lá e uma das coisas desde pequeninos mas quando eu digo pequeninos com 9 anos com 9 anos o trabalho não é entrega à professora é apresentado na aula os dinossauros explica aos dinossauros desde pequeninos como é óbvio quando chega aos 21 anos a gente vê que estão à vontade em pequenos exemplos tipo charco-tanca ou isso claro estou aqui para um extremo mas é fácil chegam à faculdade a fazer isto eu apanho em faculdade miúdos que não conseguem portanto o que é que acontece há um trabalho de grupo não é e no trabalho de grupo há sempre um que está mais ou menos à vontade para falar e os outros estão a tramir que nem várias verdes por estar ali não é em pânico há um que ainda há um que só está de pé porque está parando pelo lado porque está quase a desmaiar não é eu acabo de sempre ver isto que às vezes é de uma água com açúcar quase a cair para lá porquê? porque é óbvio porque não fazem aquilo porque não vão ao quadro e porquê que também não vão ao quadro e porquê que não são chamados porque lá está tem que estar certo tem que estar errado quem é que eu chamo ao quadro eu vou chamar ao quadro duas pessoas ou aquele que eu sei ou muito fraco ou muito bom claramente que há aqui um desafio para o legislador que é acompanhar esta velocidade não é é difícil acompanhar esta velocidade e é difícil legislar sem blindar aqui a inovação não é ou sem dar tiros nos pés pois falando aqui também dos gafas não é portanto estamos a falar aqui Google Amazon os Facebooks a Apple depois ainda juntamos aqui Netflix também portanto nós estamos a falar aqui de gigantes tecnológicos que mesmo a nível financeiro são uma grande ameaça não são os fintechs são estes aqui a grande ameaça em termos financeiros não é aí começam aliás estavas a falar da questão do do Zuckerberg com moeda digital não é existe já há muito tempo este desejo de criar uma moeda universal há muito tempo que se quer criar uma moeda que permita-me eu andar pelo mundo inteiro nós ainda temos essa vantagem com o euro não é mas que acabou por ser uma resposta aqui um bocadinho aos Estados Unidos não é tentar fazer aqui uma federalização da Europa não é mas já existe aqui este romantismo de todos depois tem desafios em termos económicos de inflação de política monetária isso não é assim tão fácil o digital e com a parte da blockchain com o surgimento das criptomoedas acaba por abrir aqui uma janela de oportunidade quando nós estamos a falar aqui de um Facebook de uma Google de uma Amazon a quantidade de dados que eles têm e o que eles sabem sobre nós torna-se um bocadinho assustador eu acho que as pessoas não têm noção do quanto estas pessoas sabem sobre nós aliás há aquela expressão que se diz que data is the new oil não é que acaba por ser os dados são o novo petróleo e estas empresas são têm os dados praticamente da população mundial toda têm os dados de comportamento ou seja não só eles sabem quem nós somos o que nós fazemos o que nós gostamos para onde nós vamos isto tudo concentrado ali nos poucos que depois vão usar estes dados por empresas que vão fazer eles vão ganhar com isso não é e mesmo em termos dos mídia não é acabam por ser eles os grandes concorrentes dos mídia não é os mídia ainda é que ia falar mas não são os influenciadores não é acabam por ser estes os grandes as grandes ameaças não muito sinceramente eu também já li o seu e o seu contrário acho que estamos num período aqui um bocadinho do suponhamos não é do que é que vai acontecer isto temos que esperar um bocadinho para ver e esperar que em termos da legislação é pequeno nos estavas a dizer que o legislador sabe inclusivamente munir-se de pelo menos das pessoas que conhecem lá está porque eu posso não saber tudo mas eu posso ir buscar quem sabe e de facto se existe um legislador sem conhecimento sobre o digital e o seu impacto em parte dos dados irem buscar consultores pensarem em consultores e não em comissões de inquérito que é criar uma comissão de inquérito demora mais não sei quanto tempo a criar a comissão de inquérito metade não percebe continua sem perceber metade do que é que está a ser dito portanto nós temos que também ser mais ágeis não é e eu acho que aqui a parte da agilidade sermos tão ágeis como a inovação é difícil mas claramente que podemos ser mais ágeis e ir buscar pessoas válidas pessoas que percebem desta transformação eu olho sobretudo muito para uma transformação digital com impacto na área financeira e claramente há uma aula que eu vejo que está a dormir literalmente não é há uma aula que está a dormir as pessoas já estão no meio da coisa e nem sequer percebem porque não sabem muito bem o que é que lhes está a acontecer é porreira eu faço umas coisas no telemóvel e tal mas é bem na verdade eu acho que também nunca ninguém se senta e faz o que eu faço com a parte financeira no digital então me expliquem lá o que é que está a acontecer porque há pessoas que a revolução digital é agora não se tem que ter site é um site responsivo para o telemóvel pronto parabéns isto é o digital não é e não é isso é muito mais do que isso e também felicitar pelo trabalho que tens estado a fazer aqui não é esta literacia digital que é importante para as pessoas perceberem todo o potencial que está aqui em jogo são diferentes atenção que nós precisamos de estabilidade que é uma coisa que a criptomoeda não tem uma estabilidade enquanto moeda porque nós não podemos estar a brincar com o trabalho das pessoas com o tempo dessas pessoas com a saúde com um conjunto de bens e serviços que são pagos numa moeda que está convencionada não é portanto isto é uma nova moeda claramente que acredito no futuro possa vir ser cada vez mais utilizada houve aqui um período em que nós esta moeda entrou num período de especulação não é que eu acho que quando chega às pessoas é porque ela está a especular e existe um princípio nos mercados financeiros que é quando chega ao porteiro ou quando chega ao taxi é a altura de põe-nos a andar não é e eu acho que há muita gente que ainda por cima não sabe o que é blockchain com fundo com bitcoin não sabe o que é uma criptomoeda portanto são todos eles conceitos novos eu acho que antes de entrarmos para esta literacia financeira moderna há uma literacia ainda de base que as pessoas têm de perceber e que é necessário aqui nós fazermos sem esquecermos esta como é óbvio não é agora acho que até isto se tornar algo estável e aceito porque mesmo aqui em relação à moeda do facebook houve uma regressão portanto ias ter o apoio aqui de um determinado conjunto de entidades que de repente vieram para trás e o problema aqui é porque há muita coisa em jogo não é e as coisas às vezes parecem muito lineares de um ponto de vista teórico ou ideal mas isto quando há política quando há economia quando há pessoas em jogo as coisas não são assim tão fáceis e temos de repente é uma incógnita perceber se isto dá um clique e avança eu acho que pode morar aqui um bocadinho mais por uma questão da confiança não é? o sistema financeiro vive muito da confiança e as pessoas gerarem uma confiança numa moeda digital quando ainda há reparem uma moeda digital estamos a juntar o digital com a parte financeira quando nós ainda na base ainda não temos nem literacia financeira suficiente nem literacia digital ter uma confiança a este nível estável não sei tenho algumas reservas não consigo dizer sim ou não quando tenho aqui alguns pontos de interrogação sobre o que possa acontecer e quando a morte completa acho que ainda demora mas caminhamos claramente para isso ou seja há uma desmaterialização e o dinheiro tem custos imprimir nota e moeda tem custos elevados engraçado que eu tive como estava a dizer eu estive nos Estados Unidos agora em setembro em Washington foi a minha primeira viagem de uma semana em que eu não usei uma única nota moeda foi cashless só uso Revolut o tempo todo porque e poupei imenso é engraçado porque eu tive e isso também é interessante perceber eu estive em Washington em setembro e estive em Miami em fevereiro em fevereiro usei dinheiro e usei conta normal cartão da minha conta e agora usei só Revolut e a diferença de comissões é esqueçam e não usei dinheiro e encontrei muitos sítios nos Estados Unidos onde já não aceitam dinheiro eu tenho que pagar com cartão para mim ótimo está espetacular eu não me importo nada não é e claramente a tendência será essa com o smartwatch já vemos já encontro muita gente a tentar pagar com o smartwatch mesmo com com os QR codes com os MBWays é normal é prático acho que a tendência vai ser cada vez aliás não é tendência já é uma realidade é uma questão de aceleração já é hoje aquela coisa é como o digital o digital é o futuro não o digital foi ontem já tipo amigos se ainda não arrancaram usaram deem cortinho aos sapatos é um bocadinho assim e em relação a estes meios de pagamento a tendência será esta e a tendência será eu fazer tudo em smartphone tudo no relógio pedir crédito será por aí abrir contas abrir contas em corretoras mesmo algumas em que é necessário no caso da banca portuguesa em que é necessário a videochamada já se pode abrir conta com videoconferência portanto eu estou ali o cara depois aponto aquilo para o cartão de cidadão não é finalmente começamos a usar o cartão de cidadão com o chip alguma coisa aquilo foi feito durante muito tempo a pessoa tinha o cartão de cidadão depois não usava agora já muitas vezes me pedem um chip portanto carregam vão lá buscar os dados todos e cada vez mais vamos assistir a uma isto já é uma realidade lá está é uma questão de penetração de aumento e nós vamos assistir cada vez mais a outros serviços financeiros a migrarem para o digital eu acho que isto é uma parte boa do digital não é é uma parte que vem facilitar a vida das pessoas e que acaba por ter também um reflexo nos custos porque como eu estava a dizer existe um custo elevado pela circulação da moeda da nota e das moedas que vem e das moedas e das moedas